Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece. Eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíne. Vamos que vamos, rapaziada, pra mais um vídeo. Muitos assuntos pra você, torcedor. Vamos falar, é claro, sobre essa vergonhosa política do Vasco. Ontem que Jorge Salgado foi a público e dá o pronunciamento clamando aí que Levenceno tirasse os processos na justiça com relação às eleições do dia 7 e pedindo também pra que Levenceno aceitasse uma terceira eleição. Vergonhoso, e é claro, Levenceno não se calou. Foi hoje, na madrugada de hoje, responder Jorge Salgado em seu Twitter. Descascou, falou a verdade e brincou ainda com Jorge Salgado. E Jorge Salgado veio hoje à tarde e respondeu Levenceno falando, é claro, vergonha. Como ele sempre faz, passando vergonha no seu Twitter. Então fique ligado que eu vou contar tudo o que ocorreu entre Jorge Salgado e Levenceno. Vamos falar também sobre Sapinto, que chegou e se reuniu hoje com os jogadores. Conversou tentando aí juntar novamente o elenco. Falar sobre venda de Benítez, clubes brasileiros de olho no argentino, fim da linha pro jogador e diversos outros assuntos. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do seu, do meu e do nosso clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo. Me ajude aí. Estou na meta de bater uns 15 mil inscritos. Falta pouco. Falta menos de 300. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificação. É muito importante você ativar esse sininho, porque quando eu envio o vídeo, ele chega até você. Então se inscreva, ative o sininho de notificação e também deixe o seu like. Além do sininho, o seu like também é muito, muito importante, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo aí para outros vascaínos iguais a você. Então me ajude, me dá a sua moral. Vascaína ajuda vascaíno. E eu tenho certeza que você vai me ajudar. Mas vamos lá, rapaziada. Sem muita enrolação, vamos ao foco. Vamos às notícias do nosso gigante da colina. Vou começar aqui falando sobre Ricardo Sapinto e o elenco Cruz Maltino. Segundo aí o canal Atenção Vascaínos, tiveram notícias que Ricardo Sapinto e os jogadores do elenco do Vasco hoje tiveram uma conversa, né? Se reuniram no CT do Almirante para conversar, tentar encontrar, parar os erros, né? Para quem não sabe, aí tivemos notícias que Ricardo Sapinto teve uma conversa séria, uma briga séria com o Felipe Bastos. Tanto que o Felipe Bastos aí está até separado do elenco, não está treinando com a equipe. Então realmente isso acabou abalando o elenco, acabou causando uma separação e uma rixa muito grande entre jogadores e comissão técnica. Porém tivemos a notícia que Ricardo Sapinto sentou, chegou e conversou com os jogadores para tentar parar as arestas e tentar aí corrigir todos os problemas. Tomara que ele chegue a uma solução. Ricardo Sapinto é um técnico sim de bagagem, treinou Braga em Portugal, treinou times grandes na Europa. Então qualidade ele tem. Não vem mostrando no Vasco, a gente não sabe qual o motivo, se é por conta de briga com o jogador, se é jogador que está querendo derrubar o treinador. Mas esse momento de conversa, de tentar parar essas arestas, literalmente, de tentar juntar o grupo, é essencial. É um vestiário rachado. Isso a gente vê que está claramente acontecendo com o Vasco, não adianta de nada. Então além de, é claro, melhorar o esquema tático, tem que incentivar o jogador, tem que juntar o grupo, tem que unir o elenco novamente. Então essa atitude aí de Ricardo Sapinto em sentar, conversar com os jogadores foi excelente. Esperamos que as coisas possam melhorar para o nosso time. Uma semana de treino importantíssima para chegar no final de semana e conseguir essa vitória contra a equipe do Fluminense. Mas vamos lá, rapaziada. Falar agora com relação a pagamento. Tivemos a notícia que hoje Alexandre Campelo pagou os funcionários. Pagou aí o salário referente ao mês de outubro. Porém, a primeira parcela aí do 13º ainda não foi paga. Porém, a gente cai numa questão muito séria e muito importante. Tivemos aí notícia nos últimos dias, né, que funcionários estavam vindo até mesmo a youtubers, a pessoas conhecidas e reclamando aí até mesmo foi Cabo Daciolo falar, né, aquele famoso vídeo do Cabo Daciolo que depois da partida contra o Grêmio foi a São Januário e pegou relatos que os funcionários estavam com 3 meses de salário atrasado. Então, uma vergonha. Porém, Alexandre Campelo sempre bateu na tecla que não tem nada atrasado. Mas aí cai em quem a gente vai acreditar? Nos funcionários que estão dentro do Vasco ou em Alexandre Campelo que mostra, pelo menos mostra para os torcedores que não é uma pessoa confiável. Essa é a questão. Porém, o Vasco veio aí hoje falar que pagou os funcionários o valor referente aí ao mês de outubro. Com isso, né, salário em dia porque o salário de outubro só vence dia 20 de novembro. Esse é o esquema do Vasco. O salário aí de novembro agora só vai ser pago dia 20 de dezembro. Então, pelo menos com os funcionários o salário está em dia. Com relação aí aos jogadores, o salário de outubro ainda não foi pago e nem o acordo, né, aquele acordo de salários atrasados que estavam acontecendo na última temporada. Campelo pegou esses salários, dividiu tudo, somou, dividiu tudo em 12 parcelas e está pagando aos poucos mensalmente aos jogadores. Então aí, o acordo nem o salário foram pagos porém com previsão para tudo ser pago na semana que vem. Também, além do salário, né, e desse acordo, está pendente igualmente com os funcionários a parcela do 13º também para os jogadores. Esperamos que tudo possa ser pago porque tem que se pagar é obrigação, é uma vergonha ao Vasco uma instituição desse tamanho gigantesca estar devendo aos jogadores. Isso não pode acontecer. E vamos agora falar, é claro, sobre Martim Benítez. Martim Benítez é um jogador importantíssimo que está emprestado do Independente, os principais, se não o principal ao lado de cano, jogador do Elenco Cusmaltino nessa temporada. O Vasco aí que tem o direito de compra, né, ou seja, tem a prioridade de compra do Martim Benítez. Até o dia 15 de dezembro, hoje é dia 9, então faltam apenas 6 dias para isso acontecer. E dia 30, Martim Benítez não é mais jogador do Vasco da Gama. Campelo aí ao longo do ano falou que iria renovar, né, quando ele queria se regantidatar para a presidência do Vasco, ele falou, tocou, afirmou que Benítez já era jogador do Vasco. E aí quando ele viu que perdeu, quando viu que não seria mais reeleito presidente do Vasco, voltou atrás, mentiu, inventou desculpinhas ali de forma clara e a cada tempo que passa é um desespero, né, um desespero grande que o torcedor vascaíno vem sofrendo com relação à renovação do contrato de Martim Benítez e provavelmente, infelizmente, pessoal, Martim Benítez não irá renovar com o Vasco. A menos que um milagre aconteça, a gente vai ver, vai continuar a ver o argentino vestindo a camisa do nosso gigante da colina. Porém, o diretor Jorge Damiani deu uma entrevista aí ao canal de notícias ESPN. Segundo ele, Palmeiras e Grêmio desejam a contratação de Martim Benítez e também, segundo o próprio, disse que as propostas aí feitas tanto pelo Grêmio quanto pelo Palmeiras são melhores e maiores do que feitas pelo Vasco Clube Carioca. Então, infelizmente, além de uma briga com times do Brasil pela compra de Martim Benítez, também temos briga lá fora, né? Gigante do time do futebol europeu. Gigante não, mas próprio Paok da Grécia, outros times aí de diferentes continentes do mundo querem a contratação de Martim Benítez. Vamos ver o que vai acontecer. Difícil, muito impossível aí que realmente Martim Benítez renove, mas agora basta a gente acreditar porque não tem muito o que fazer. Situação cada vez pior chegando ao fim da linha para a renovação de Martim Benítez. Uma vergonha o que o Campelo está fazendo com o nosso Vasco. E para finalizar agora, rapaziada, vamos, é claro, falar sobre eleições do Vasco. É uma frase clássica que reflete tudo o que está acontecendo. Enquanto vocês aí de dentro do Vasco brigam por poder, o Vasco sangra. E vocês em nenhum momento pensam nisso, pensam no clube, pensam somente nos seus interesses. E é claro, a gente vai tocar sobre isso. Ontem, após aí a famosa transição, né? Transição de Alexandre Campelo, que ontem Jorge Salgado foi a São Januário, hoje leva em cena não foi a São Januário, conversar. E após essa conversa entre Jorge Salgado e Alexandre Campelo, Jorge Salgado veio a público em seu Twitter, sua rede social, gravou um vídeo pedindo para que Levenciano renunciasse de todo o processo judicial, até mesmo do julgamento que vai ocorrer dia 17, para definir se as eleições do dia 7 de novembro, onde Levenciano foi considerado o presidente do Vasco, iriam ser válidas ou não. Jorge Salgado pediu para que Levenciano retirasse, e ainda mais, pediu para que ocorresse uma terceira eleição. Tão vergonhoso, literalmente, uma vergonha que o Jorge Salgado está querendo fazer. E é claro, Levenciano não ia ficar calado, então na madrugada de hoje, por volta das 2h30 da manhã, Levenciano foi em seu Twitter e respondeu o seguinte, Levenciano é muito engraçado e até demais, porque tem que ser, tem que responder para o Jorge Salgado dessa forma, porque não tem outra maneira. Ele falou o seguinte para o Jorge Salgado, Salgado, se você quer outra eleição, dispute sozinho em frente ao espelho, aprenda a perder. Você perdeu, aceite, ou você precise que eu desenhe, porque realmente está chata essa situação, porque não espera, porque não espera o resultado do dia 17. Não confia tanto que a justiça está a seu lado, Jorge Salgado? Não confia tanto que você é verdadeiramente o vencedor das eleições com as eleições que aconteceram dia 14 e as eleições dia 7 vão ser anuladas? Então espera o resultado do dia 17, porque você está com tanto medo, está tão agoniado, fica tranquilo. E aí, é claro, Salgado foi e respondeu Levin no seu Twitter também. Ele falou o seguinte, bom, já vimos que o candidato Levin, além de recusar e dialogar, não compreende a crise do Vasco. Como eu sempre falo, Jorge Salgado fazendo o papelzinho de bom moço. Total inflexibilidade e falta de amor ao clube. Um candidato que aparecia em terceiro nas pesquisas, violou as urnas e contou seus votos sem fiscalização na madrugada. Lembra alguém? Então é claro, Jorge Salgado acusando Levin Seno, mas a gente tem que responder, Jorge Salgado levanta a bola para o torcedor vascaíno cobrar. Número 1, falar aí que violou as urnas. Como violou as urnas? Porque ele falou aí que o candidato aparecia em terceiro nas pesquisas. Eu fui aí em uma das conversas, em uma das reuniões que rolou com Levin Seno e desde antes das eleições, Levin Seno falou que essas pesquisas que estavam acontecendo antes das eleições eram totalmente fraudadas. para ver quanto eram ridículas essas pesquisas. Nas pesquisas diziam até mesmo que Alexandre Campello era o primeiro. Então é ridículo, não dá para comparar essas pesquisas que fizeram antes das eleições com o que realmente ia acontecer. E além disso, falou ali que os votos foram encontrados na madrugada sem fiscalização. Jorge Salgado, a fiscalização não ocorreu porque você, você, Jorge Salgado, Júlio Brant e Alexandre Campello queriam e foram embora de São Januário. Levin Seno continuou e Sérgio Frias também. Então fiscalização teve. Voltando aqui, Jorge Salgado continuou. De minha parte, sigo trabalhando e confiando na justiça. Estamos certos da absoluta nulidade da eleição do dia 7 e na validade da eleição do dia 14. Está tudo muito claro, principalmente quem tem medo de voto. Vamos em frente. Jorge Salgado, então se você está confiante, segura, espera, dia 17 a gente volta e você volta a falar o que você vai fazer. Eu quero ver a sua cara quando a justiça considerar e julgar as eleições do dia 7 válidas. Eu quero ver realmente se você vai ter a coragem, mas é claro, apesar de tudo, é claro que você vai ter a coragem de entrar na justiça e tentar cancelar, cair mais uma vez com tudo o que está acontecendo porque você não quer largar o seu poder. Você quer de todo jeito aproveitar do Vasco da Gama. Mas vamos lá, vamos deixar isso para lá. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa vergonha. E hoje, às 3 horas da tarde, começou a reunião entre Lenenciano e Alexandre Campello para começar uma transição no Vasco. Esperamos que essa reunião possa acontecer da melhor forma. Tinham torcedores, foram torcedores a São Januário recepcionar leve esse ano. Tomara que Alexandre Campello abra os olhos e vê o que é o melhor para o Vasco. Se realmente Alexandre Campello é vascaíno, essa é a hora de você se mostrar. Deixe o homem trabalhar, deixe o homem recuperar o nosso Vasco, o nosso gigante da colina porque está totalmente acabado o nosso clube e se continuar esse pessoal no poder, vai acabar. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu te peço. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para todas as pessoas nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, me dê essa moral. Vamos que vamos, amanhã às 10 horas eu volto com o vídeo, porém, se acontecer alguma coisa com mais urgência, como aconteceu ontem, eu volto dando as últimas notícias do nosso gigante da colina para você. Um grande abraço a todos e saudações, vascaína. E aí E aí